Olá pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo de Pergunta do Dia. Dessa vez eu respondi uma pergunta sensacional que veio pelo YouTube do João Miguel. Uma pergunta muito bacana para todo mundo que trabalha com cães. João Miguel disse, Olá Raquel, sou João Miguel, adestrador na cidade de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Tenho acompanhado há algum tempo e sou admirador do seu trabalho. Obrigada querido, obrigada de coração. Sempre tive a ideia que os proprietários de cães deveriam participar ativamente no processo de adestramento. Infelizmente ainda sinto certa resistência por parte das pessoas da minha região em aceitar esse processo. Mas estou firme e forte em alcançar essas metas e você tem me incentivado muito nesse objetivo. Antes de fechar um contrato eu explico bem como é a minha metodologia. Mas em alguns casos os clientes não têm se engajado no processo. Então gostaria que você me ajudasse no seguinte. Quando e como devo proceder no cancelamento desse trabalho com esse tipo de cliente? De fato essa é a minha real dificuldade. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho. João Miguel, querido, muito obrigado por mandar sua pergunta. Acho que essa é uma excelente pergunta. Principalmente na esfera que a gente vive hoje, né? Na questão do trabalho com cães e como é difícil às vezes a gente deixar claro para as pessoas o que precisa ser feito. Eu acho que você tem duas alternativas aí que você pode usar, tá? Primeiro, antes da gente pensar nas alternativas de como você sair, eu acho importante considerar como que você está divulgando o seu trabalho. Eu não sei exatamente como é a sua região, se as pessoas normalmente buscam por esse tipo de serviço, por indicação, pela internet, enfim. Uma coisa que eu acho legal você ter, eu sempre falo isso na minha esfera trabalhando com cães, é tenha um website legal. Faça um website, deixe muito claro nesse seu website como o seu trabalho funciona. Faça alguns vídeos legais, deixe disponível no seu site para que as pessoas possam ver, tirar dúvidas, escreva textos e mostre mais ou menos como que o seu trabalho funciona e qual que é a sua expectativa como profissional em relação ao cliente, né? Às vezes a gente tende a pensar muito qual a expectativa do cliente em relação a nós, mas a gente tem que pensar qual a nossa expectativa em relação ao cliente. A gente sabe que quem trabalha com cães é um trabalho que drena bastante da nossa energia e é importante a gente ter essa coisa da parceria com o cliente. Ou seja, a gente faz um pedaço do trabalho, o cliente faz a outra parte do trabalho. Então é importante considerar os dois lados. Então veja direitinho como você está fazendo essa apresentação. Vale uma ressalva para todo mundo aqui que não adianta só usar a rede social, tá gente? Eventualmente eu vou fazer um outro vídeo explicando o que está acontecendo com as redes sociais e por que é importante vocês terem o domínio de vocês. Mas esse é tema para um próximo vídeo. Em relação a como sair de uma situação que você acha que não vai ter sucesso mais para frente. Primeira coisa seria um dia sentar com os donos ou bater um papo por telefone e falar assim olha, a gente trabalhou junto, teoricamente, né? Durante esse período. Eu fiz a minha parte, mas eu estou sentindo que vocês não estão tão engajados no processo como eu imaginava. Então vamos deixar por aqui. Andem sozinhos um pouco. De repente buscam um profissional que trabalhe melhor com esse tipo de separação, que não é o meu caso. E eu espero que vocês tenham sucesso. Beijo, tudo de bom. Outra situação é você pode, sutilmente, dizer que agora você teve uma mudança na sua agenda e você vai fazer alguns atendimentos em outra região ou em bairros um pouco mais longe e que você não vai poder dar continuidade ao trabalho que você está fazendo com eles. Se você quiser indicar outra pessoa, você pode indicar. Ou se você quiser, você deixa essa porta aberta para eles buscarem outra indicação. Depende muito do seu perfil, tá? Eu acho que às vezes é importante a gente falar a verdade. e não é necessariamente uma coisa de você entrar num conflito com o cliente. Mas é só dizer, olha, não está sendo compatível o que eu estou fazendo com o que vocês estão fazendo. Eu não quero que vocês se frustrem. Eu também não quero me frustrar. Então eu acho melhor a gente deixar por aqui, tá? Cada um de vocês, como indivíduo, tem uma característica. Eu sei que às vezes é difícil para a gente pensar em ter esse tipo de... Na verdade, não é conflito, né? É ruptura de relação. Isso acaba sendo um desafio para muita gente. Então, eu, com certeza, eu iria desfazer esse laço, né? E partir para um próximo cliente que você acha que vai ter mais sucesso com você. Mas nessa transição, pense o seguinte. Por que que esse cliente chegou até mim? E por que que eu fiquei amarrado nele, tá? Isso tem bastante a ver com a forma como a gente apresenta o nosso trabalho. Então, eu acho que é importante vocês usarem o domínio de vocês, usarem a internet para propagar ainda mais o tipo de trabalho que vocês fazem, e deixar claro para as pessoas que, eventualmente, vão chegar até você como que o seu trabalho funciona, para que você elimine ou reduza, né? Esse tipo de situação o máximo possível. Eu acho que, principalmente, quando você pensa só em rede social, ou só num lugar específico, ou só no boca a boca, não é suficiente. Tente alcançar o máximo de canais possíveis de divulgação, sempre com a mesma mensagem, que é eu trabalho ativamente com as famílias. As famílias fazem parte do trabalho de adestramento junto comigo, é assim que eu funciono, tá? Então, tenha certeza de, daqui pra frente, dar uma limpada na casa e começar a deixar claro para as pessoas como você trabalha. Todo mundo é livre para contratar o profissional que quiser, tem profissionais que vão trabalhar tranquilamente sozinhos e não vão querer o envolvimento da família, mas cabe a cada um. Eu, particularmente, compartilho da sua opinião, eu só trabalho com a participação das pessoas junto comigo, da família. Eu quero ter certeza que eu não vou viver essa frustração, nem eles, amanhã. Se caso amanhã eles não façam a parte deles, essa responsabilidade é única e exclusivamente deles, e não minha, e eu não vou trazer para casa essa frustração também, tá? Obrigadíssimo, João Miguel, pela sua pergunta, obrigado por acompanhar aqui o canal, e para todos vocês que têm situações parecidas, que têm dúvidas em relação a isso, deixa aqui nos comentários, que vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme, pessoal, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.